Vida. Qual seria a diferença entre viver e sobreviver? Eu acho sobreviver quando você come, dorme e faz necessidades. Agora viver? Viver é muito além disso. É sentir, amar, odiar. Crescer, se aventurar. Aprender. Você aí. Você vive ou sobrevive? Talvez você esteja me perguntando quem eu sou. Mas eu nem sei responder isso direito. Talvez eu seja mais um jovem entre tantos outros que busca ter forças para enfrentar todos os preconceitos. É chato, mas estou aqui firme e forte para mais um dia de trabalho. Diante de tanto achismo nas redes sociais, você sabe diferenciar o que realmente é de fato? Eu sempre sonhei em ficar só, na paz. Sem ninguém para encher meu saco. Mas quando isso se torna uma obrigação, tudo perde a graça. Será? Um novo mundo. Até onde eu posso perguntar? O elogio à solidão. Podia mudar de vida, me acomodar com esse padrão em geral. Mente, competir, desviar, me render, dizer amém pra esse Deus do capital. Podia dizer sim, senhor. Bater a continência pra qualquer doutor. Esperando que seja o que dá fruto a fé. Falada pelo amém do pastor. O dia tá agora com o do mês garantido. Mas não viveria em um sonho falido. Mesmo com o bolso fodido, ainda arranca um sorriso. É o que faz meu dia mais colorido. O que cê tem, o que cê tem pra comprar. Quanto cê tem, quanto cê tem pra pagar. Com quanto em si é do almoço pode comprar. Quanto cê tem pra eu te avaliar. O que cê tem, o que cê tem pra comprar. Quanto cê tem, quanto cê tem.